A partir do momento que a gente tem a vaga em aberto, a gente tem aí uma faixa salarial de contratação, então eu entro no site e diante disso eu faço a busca dos currículos. Então lá existem algumas opções, eu posso escolher o bairro que eu quero, a faixa salarial que eu preciso, o cargo, e aí vão surgir algumas opções de currículo. Dentro das opções que eu entro em contato com os candidatos ou pelo site do BNE mesmo, através das mensagens ou eu mesma faço contato telefônico com os candidatos. E ali você já consegue ter uma prévia do candidato no currículo, é um currículo bem completo, então você já consegue fazer uma seleção bastante boa pelo site do BNE. É diferente de você não ter o site, não ter a ferramenta, a ferramenta ajuda bastante. Ele auxilia tanto a pessoa que está procurando emprego, o candidato, porque nós vimos aqui a contratação da Sueli, então num curto período de tempo ela conseguiu o emprego, e auxilia também quem está buscando esses candidatos, porque é uma ferramenta muito mais fácil, então é uma ferramenta que ajuda muito. Eu não conhecia o site, mas daí eu me cadrastei e depois de uns três meses a gerente me chamou para trabalhar aqui. Está muito bom, me acostumei já bastante com a rotina, tudo certinho, também gostou o trabalho aqui. Eu aconselho o BNE, é muito bom o site, tudo certinho, eu aconselho sim.